Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, vocês estão vendo ali os animais se alimentando. O Daniel colocou ração para eles aqui agora há pouco. E essas aqui são umas novilhas, gente, que o cara veio aqui me oferecer elas. Ele estava sem pasta e estava tudo, as bichinhas tudo magrinhas lá, sofrendo, passando fome. E eu resolvi comprá-las. Comprei e estou aqui já cuidando delas. Elas já estão, vocês estão vendo, a Fran chama elas de ovelhinha. É um gado ângulo, gente. É um gado de uma carne mais nobre, né? O pessoal fala. Vocês estão vendo? Elas são bem cabeludinhas. Não tem como eu mostrar mais pertinho para vocês, porque eu estou do outro lado da cerca aqui. Está vendo? Elas são muito bonitinhas. Tem duas pintadinhas de vermelho com castanho com branco, branco, né? E três, três pretinhas cabeludas mesmo. Todas elas são cabeludas. Elas são uma gracinha. A Fran diz que é as ovelhinhas dela. Ela gostou demais das ovelhas. Está vendo? Ela gosta de uma ração, gente do céu. Pensa. E aí eu coloquei elas aqui também, como eu falei em outro vídeo anterior, que eu fiz os lotes, né? Elas se alimentaram igualmente, né? Não ficar uma comendo mais do que a outra. E aqui está ela, gente. Eu estou falando assim, gente. Estou um pouco cansado, porque eu já andei hoje bastante e acabei cansando um pouco. Devido ao pulmão também, né? Devido a lesão no pulmão, eu estou falando um pouco baixo. Mas eu queria mostrar elas para vocês, gente. Está vendo? Eu vou mostrar aqui. De acordo com o que elas foram desenvolvendo, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Vou deixar aqui um pouquinho, gravando para vocês ficarem olhando. Olha lá quem está pertinho dela. O Bob gosta demais de ficar brincando com elas. Mas como elas estão comendo agora, gente, elas não dão muito moral para ele, né? Elas estão afim mesmo é da ração. Aí ele fica ali olhando, pertinho dela. Aqui está o Todd também, a Mel, tá vendo? Vou diminuir aqui o zoom um pouquinho. Aí é o Todd, Dona Mel, estão todos aqui. E agora eu vou mostrar ali também, eu vou no chiquete de porco lá, ver como é que está o porco. Estou aproveitando hoje para andar um pouquinho. E para esticar mais a perna. E eu vou lá no chiquete de porco mostrar para vocês o porco. Pessoal, onde ir lá no chiquete de porco? Quero mostrar para vocês a Gersinha, gente. Tem muita gente também me perguntando pela Gersinha. O que é que eu fiz da Gersinha? A Gersinha está aqui, gente. Eu não tive coragem de me desfazer dela. Teve muita gente que falou que era para mim não me desfazer dela, mas... E outros falaram, não, pode descartar, não presta, descarta. Mas eu não tive coragem de descartar ela. E o boi já cobriu ela, gente. Ela já está incestada novamente. E eu vou esperar, vou dar... Ela vai parir novamente. Vou deixar ela parir novamente. E a bezerrinha dela está ali também, gente. Graças a Deus a bezerrinha está saudável, bem gordinha. Eu não vou lá mostrar porque eu tenho medo de passar aqui no meio do curral aqui e me machucar. Mas a Gersinha está aqui e eu quero dizer para vocês que a Gersinha, eu não vendo ela também. Só se for um caso de extrema necessidade, tá? Ela está aqui, eu estou mostrando para vocês, porque muita gente perguntou por ela. Achou que ela não estava nem aqui mais, mas ela está aqui sim, gente. E vai parir aqui novamente. Vai parir um touro cenepol agora. E eu vou estar mostrando para vocês, Toninho. A bezerrinha dela está lá no cantinho, hein? Tá vendo? É ela lá, gente. Tá vendo? Lá, de frente lá. Ali, ó. Ali é ela, a bezerrinha da Gersinha. Tá vendo que ela está bonitinha? De longe a gente percebe que ela está bonitinha. Gordinha. Ela mama todo dia na outra vaca. Mas ela não larga a Gersinha, gente. Ela mama na outra vaca, mas passa o dia todinho do lado da Gersinha. Vocês veem o que é, né? As coisas de Deus, o tanto que é perfeito, né? Apesar dela mamar em outra vaca, mas ela não esquece da mãe. E a Gersinha é um carinho danado com ela, né? Então, onde você vê uma, vê a outra. Tá vendo? Aí, tá gordinha, bonitinha. Essa aqui também eu comprei ela, gente. Só o osso e carrapato. E aí, tá vendo essa preta? Eu comprei ela. Ela já está começando a melhorar. Pessoal, aqui estou eu no chiqueiro de porco. E eu vim aqui no chiqueiro de porco, gente, para mostrar para vocês um problema, né? Porque aqui nesse chiqueiro de porco tinha uma árvore muito grande, que era... Deixa eu tentar mudar aqui para vocês. Olha só, pessoal, tá vendo? O chiqueiro também já está precisando de outro mesmo, né? Então, a gente vai aproveitar logo e tirar ele daqui. Como vocês verem, está tudo limpinho aqui ao redor do chiqueiro de porco, do jeito que eu gosto. Não gosto de sujeira, está tudo muito limpo. Aqui tem uma árvore, gente, que a gente plantou também justamente para fazer sombra. Mas vai demorar demais. O bichinho está sofrendo aqui no sol e eu vou tirar ele daqui. Vou fazer um chiqueiro menor. Um chiqueiro só para dois porcos, no máximo, dois porcos. Porque não adianta também a gente ficar criando um porco, porque o milho está muito caro. Então, nós vamos diminuir. Agora mesmo a gente só está com um. A gente matou um dia desses. A minha mãe veio para cá, meu pai, meus irmãos. Então, a gente matou um porco. Então, agora só tem um. Mas eu vou comprar um outro leitãozinho para botar. Porque quando a gente matar esse, já tem outro já engordando. E eu vou mostrar bem ali, gente, aquelas plantas de pertinho para vocês verem o tanto que elas estão bonitas. Olha só, fugindo um pouco do assunto ali do chiqueiro. Olha só, gente, o tanto que elas estão bonitas. Nesse aqui a gente plantou essas plantas para elas fazerem sombra aqui para o galinheiro também à tarde. Elas já estão bem bonitas, estão bem desenvolvidas, estão sendo molhadas. Elas são muito bonitas. Quando crescer mesmo elas vão ficar emendadas uma na outra quase. Então, vai ser uma sombra muito boa. Vocês estão vendo a coca? Plantando. E eu vou lá mostrar para vocês onde vai ser o novo chiqueiro de porco, tá? Vou mostrar tudinho para vocês. E vou mostrar o rapaz fazendo ele com detalhes para vocês, tá? Gente, eu voltei aqui no chiqueiro de porco para mostrar para vocês como é que o sol está batendo aqui. Está vendo? Olha lá. Ele está deitado ali, olha, na sombra ali. Mas está muito quente. Está muito quente aqui no chiqueiro. Então, eu vou mudar ele para outro chiqueiro. Hoje é... Quarta? Quarta. Quarta. Até sábado a gente já vai estar mudando ele de chiqueiro. Porque a gente está vendo... Além dele estar sofrendo, eu estou vendo a necessidade de tirar ele daqui também. Devido à casa, né, gente? Dá só uma olhada nessa casinha para vocês verem. Olha só. Então, só o cupim. Então, é madeira. O cupim vai comendo. É muito... Eu não faço mais nada de cobertura de madeira. Eu só faço de ferro. E aqui as árvores. Fica quase o mesmo preço. E as árvores, gente, olha, está vendo? Eu não sei o que que aconteceu. Esse ano as árvores quase não deu folha. Está vendo? Bem pouquinho mesmo. Vocês veem que está raliado. Você está vendo o céu. Você mostra aqui. Então, a árvore que fazia mais sombra aqui, ela caiu. Foi. Aquela... Aí a gente pegou o motosserra, cortou e ajuntou ali o pau que tirou de cima da acérica, arrumou a acérica, que arrebentou a acérica também. E aí... E vamos ter que tirar esse chiqueiro daqui. É urgente, gente. Vamos ter que tirar. E aí eu vou desmanchar esse lado aqui. Esse chiqueiro. E aqui... Eu vou mostrar... Vou estar mostrando para vocês aqui. Ah, e esses outros galpões aí, amor? O que você vai fazer? Esse lado aqui, gente, eu vou aproveitar. E vou fazer uma baia para o brinquedo. Porque já está levantada as paredinhas. Aí eu vou só colocar um eucalipto ali do lado. E vou fazer uma baia para o brinquedo. Para quando ele chover aqui no piquetinho dele, ele correr aqui para dentro. Aí eu vou botar um coxinho e tudo. E esse outro lado aqui, eu vou... Uma parte dele eu vou cobrir também para a gente pôr lenha. Sabe? Eu vou derrubar só aquela parte ali. Esse lado de cá e esse aqui eu vou aproveitar. Aí eu faço a baia e aqui eu vou pôr lenha. A lenha que a gente cortar, a gente vai botar aqui dentro para não molhar também. Para a gente usar a lenha na época da chuva sequinha, né? Porque se molhar fica ruim. Fica muito fumaça. E eu agora vou dar um banho nele aqui, no porquinho. Porque ele está com muito calor. A gente plantou até essa árvore aqui, gente. Está vendo? Mas ela vai demorar muito a dar sombra. Então, ele não merece ficar nesse sol, nesse tempão não. Então, vai ter que ter tomado uma providência mesmo. A gente fez esse esforço. Vai ter que estar fazendo esse esforço para estar mudando ele daqui. Porque eu estou sentindo. Olha o quanto que ele está cansado. Mas porque aqui na sombra já está calor demais, né amor? Imagina o sol. É só a água aqui, ó. Está pegando fogo. Então, você tem que ligar e deixar um pouquinho. Caindo para baixo. E ele escutou o barulho de água e ele já levantou. Já levantou. Para vocês verem como é que é. Não sabe até agora. Tu ligou ela no máximo? Tá. Ela está saindo tão pouca, amor. Está saindo água lá no painário lá, no torneiro. Ele tem que trocar. Vou dar um banho nele agora, gente. Ele gosta, gente. Vou trocar a água dele ali. Botar uma aguinha ali para ele beber. E esse é o vídeo de hoje, gente. Então, se você gostou, aí, dê o seu joinha. Curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo, tá? Olha só. Está vendo? Eu vim passar a vassoura dele para não botar uma aguinha ali. Cadê a vassoura? Gente, o Edmilson foi embora e eu fiquei aqui cuidando do porco. Olha o tanto que ele gosta de banhar. Se ficar aqui, é o dia todinho aqui. Ele o dia todinho ali banhando. Ali é a banheira dele banhar e ali é dele beber água, que é menor. Então, ele banha e aí ele vai lá beber água lá naquele outro cantinho. Agora, parece que ele cansou. Agora, parece que ele cansou. Tchau. Dê-ché. Renata. Tchau. Olá.